A presidenta Dilma Rousseff divulgou hoje nota de pesar pela morte do percussionista Naná Vasconcelos. A presidenta Dilma disse que recebeu a notícia com tristeza e que Naná era um dos maiores músicos da história brasileira. A presidenta lembrou que o músico foi eleito oito vezes o melhor percussionista do mundo. Dilma Rousseff destacou também o engajamento social do artista que confirmou a importância da música no incentivo à educação e à cultura.